Ela disse que no livro dos Espíritos, da pergunta 425 a 438, fala de sonambulismo. Porém, a dúvida dela é a respeito de que o Espiritismo diz sobre as pessoas que falam enquanto dormem. Falam coisas aleatórias enquanto dormem. E ela falou que o irmão dela tem esse problema e ela também. Que a mãe dela fala para ela o que ela tem falado, que fala até outros idiomas. E depois ela fala também que tem uma situação que ela às vezes dorme e acorda sem estar acordada. Aí começa assim, tipo assim, ela quer gritar, não consegue. Ela quer se mover, não consegue. Para você falar sobre essa situação. Ok. Vamos lá. Essa é a questão que diz respeito a uma mudança de nomenclatura que o movimento espírita brasileiro fez na obra de Kardec. Teve algumas palavras que Kardec usou na codificação que eu não sei por que o movimento espírita não acolheu. Nós não trouxemos isso para uma vivência efetiva dessas palavras. Eu cito três. Uma é a palavra aparição. Kardec chama a mediunidade na qual o espírito pode se adensar, tornando-se visível e às vezes até tangível. Ele dá o nome disso de materialização. Perdão, de aparição. Ele não quis ousar, usando o nome materialização, para uma coisa que é espiritual. Quer dizer, eu tenho um espírito e eu estou falando do espírito virando matéria. Então, para não ser uma coisa tão contraditória, ele resolveu usar o termo aparição. Então, a aparição, no texto de Kardec, é o que nós chamamos de materialização. Uma segunda palavra que Kardec conceituou, na verdade, os espíritos, conceituaram em O Livro dos Espíritos, mas que não pegou, é alma. Kardec, na obra O Livro dos Espíritos, tem a seguinte conceituação. Espírito é o espírito e a alma é o espírito encarnado. Então, nós seríamos, nesse momento, alma, porque nós estamos encarnados. Isso não pegou. Nós falamos almas e falamos espírito como se fossem sinônimos. Mas, bem da verdade, se for pegar a conceituação estrita de Kardec, alma é um termo reservado apenas para os encarnados. E há um terceiro termo que Kardec trouxe para o Livro dos Médiuns, e está até no Livro dos Espíritos, mas que a gente acabou não usando, que é o termo sonambulismo. O termo sonambulismo, nós preferimos usar, no Brasil, o termo desdobramento. Então, onde se lê sonambulismo na obra de Kardec, leia-se, em termos brasileiros, desdobramento. Ah, fulano é médium de desdobramento. Ah, então procura no Livro dos Médiuns. Não vai achar, porque esse termo desdobramento não aparece na obra dele, aparece sempre sonambulismo. E é por isso que gera um pouco de dificuldade, porque a gente tem um conceito de sonambulismo em língua portuguesa, que é aquele estado no qual a pessoa, durante o sono, possui uma certa atividade, como se estivesse em estado de vigília. Então, essa dificuldade acaba surgindo por conta do termo, que é a mesma palavra, que acaba dando esse sentido meio complicado nas coisas. Mas, o sonambulismo que nós vivemos na língua portuguesa, ele é também parte da emancipação da alma. O que ocorre, segundo os Espíritos? Durante o período do sono, a alma ganha um pouco mais de liberdade, porque afrouxam-se os laços. Boa parte dos homens, quando chega o momento do descanso, dorme junto com o corpo. O corpo dorme e o Espírito dorme junto. Por quê, meu Deus? São pessoas muito materializadas, pessoas que não têm ideais superiores, ou estão muito cansadas, tiveram um dia terrível, está muito cansada, ela está tão estressada que, quando chega a hora de dormir, o próprio Espírito exausto acaba dormindo junto com o corpo. Muito mais típico nos Espíritos mais complicadinhos do que nas almas superiores, que continuam tendo a sua lucidez durante o período do sono com mais facilidade. Então, na hora que a gente vai dormir, é possível que a gente fique fixado ao corpo. Algumas pessoas, por exemplo, têm dificuldade para dormir, aí tomam um remedinho para dormir. Esses remédios geralmente induzem a que a pessoa fique chumbada mesmo. Dorme corpo, dorme Espírito, dorme tudo. Fica todo mundo dormindo em função das características materiais das nossas próprias existências. Então, essa é uma condição. E existem aqueles outros que, na hora do sono, ela consegue afrouxar os laços, se desprende e vai. Vai viver experiências, vai encontrar com os bons Espíritos, vai rever os parentes desencarnados, vai estudar, vai conhecer outros ambientes maravilhosos. Ou, desdobra-se do corpo e vai viver experiências amargas, perturbações nas mãos dos seus obsessores, processos angustiantes que muitas vezes as pessoas passam durante o sono, fazendo com que algumas pessoas tenham medo de dormir. Há pessoas que têm essa síndrome. Ela deita para dormir, mas ela tem medo, porque ela sabe que quando ela desprende, o obsessor pega. Então, ela fica, quando ela vai dormir, ela acorda. Não, não posso dormir. Ela fica com medo de dormir. Quando ela relaxa, que ela sente que está desprendendo, ela desperta de volta. Solução? Ah, o médico passa um remédio para a pessoa dormir. Aí, quando ela dorme, ela chumba, acabou. Não tem como ninguém acessar. Mas aí ele fica muito cansado, porque acaba não aproveitando aquele momento para um relaxamento efetivo das nossas faculdades mais dilatadas. Então, nós temos os que ficam presos no corpo e temos os que ficam libertos do corpo. Mas, como tudo é gradual, nós temos a condição mediana. Aqueles que saem, mas não saem bem saídos. Aqueles que ficam, mas não ficam bem ficados. Eles ficam, mas eles possuem uma liberdade parcial. Uma liberdade como que meio perturbada do seu desmembramento do corpo, como se fosse um boneco preso, aquele boneco João Teimoso, que você tenta tirar do corpo, mas ele não tem lucidez, e fica meio preso, meio acordado. E aí, nessas horas, ele experimenta um fenômeno de sonambulismo parcial, em que ele fala, o corpo ainda reage às manifestações do espírito, porque o processo de desprendimento não foi total. Não era o que deveria acontecer. Ele deveria ir. Ele não conseguia vir por completo. Mas também não ficou por completo. Ele ficou no meio do caminho. Então, ele fala, ele se levanta, ele gesticula, porque ainda existem vínculos que não se desconectaram durante o momento do sono. E aí, nós vamos experimentar todas essas coisas. E essas percepções que a Patrícia está sentindo, de dizer que ela dorme, e aí, quando está dormindo, ela quer gritar e não consegue, ela quer acordar e não consegue, que ela sente que é o corpo dela, vê o corpo. Isso tudo é perfeitamente normal, muito comum, nas pessoas que têm essa faculdade. Então, todas as pessoas que possuem o dom de serem conscientes quando saem do corpo, elas são passíveis de experimentarem esse tipo de situação. tanto mais comum quanto mais no início do exercício dessa prática, porque depois a pessoa vai ganhando um pouco mais de confiança e ela vai aprendendo que ela volta para o corpo, porque ela não morreu. Há pessoas que ficam apavoradas. Elas saem do corpo, veem o corpo, aí fica com medo. Meu Deus, eu morri. Aí tenta acordar, não consegue, grita, grita, mas está gritando como espírito. O corpo está dormindo, no máximo, dando um gemidinho leve. E o marido do lado dormindo maravilhosamente. Até que ela consegue acordar e ela fica com raiva dele. Ela dá duas cotoveladas na início. Eu estava gritando, você não viu? Eu não vi nada, estava dormindo, não sei de nada. Por quê? Porque para esses, eles não percebem o que está acontecendo. Mas para o que está desdobrado, nossa, ele está em pânico, porque ele quer que o corpo reaja. E o corpo não reage. Então, tem essas condições todas, Patrícia. Isso é um fenômeno natural, faz parte das faculdades anímicas da emancipação da alma, como você bem lembrou, 425 a 438 de O Livro dos Espíritos. E essas questões vão trabalhar exatamente esses vínculos que podem ser parciais ou totais de desprendimento ou, em muitos casos nossos, fica chumbado no corpo, dormindo junto com a matéria.